Queremos iniciar a 13ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. O sorteio é sinalizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.53.58.2022.38. Transferência dos ativos que compõem a linha em Rio Verde, Cachoeira Dourada, classificados como demais instalações de transmissão, atualmente detidos por Furnas Centrais Elétricas S.A., em favor da Enel Distribuição Goiás, Enel Geo. Sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 2. Processo 48.500.00.69.19.2022.16. Recurso administrativo interposto pelo município de Ipalmirim, no estado do Ceará, em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 3. Processo 48.500.00.710.02.2022.65. Recurso administrativo interposto pela Oliveira Energia Geração e Serviços LTDA, em fase do Autoinfração nº 25.2022, elaborado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 4. Processo 48.500.00.3.75.2022.89. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em fase do despacho 2.388.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SCRT. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5. Processo 48.500.00.5.23.223.46. Recurso administrativo interposto pela Argo 2, Transmissão de Energia S.A., em fase do despacho 301.2023, emitido pela SRT. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 6. Processo 48.500.00.9.48.8.2022.40. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em fase do despacho 275.2023, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.A.T. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7. Processo 48.500.00.9.4.90.2022.19. Recurso administrativo interposto pela Companhia do Elétricas de São Francisco, S.A., 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 S.B.I.G.T., em fase do despacho 460.2023, emitido pela S.C.T. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500.00.5800.2022.2026. Recursos administrativos interpostos pela Equatorial Piauí, Distribuidora de Energia S.A., e pelo Sr. Epitácio Pedrosa Ribeiro da Costa, em fase do despacho 3.456.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S.C.M.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 10 é o processo 48.500.006.60.2018 e 13 e outros, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., CEMIG-GT, em fase da Resolução Autorizativa nº 14.223. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 11 é o processo 42.500.006.8.45.2022.18, pedido de reconsideração interposto pela CPFL Santa Cruz, em fase da Resolução Homologatória nº 3.178.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12. Processo 48.500.006.150.2021.55. Autorização para a Neo-Mili S.A. implantar e explorar a usina termoelétrica Cerradinho MS1. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 13. Processo 48.500.0046.70.2021.23. Nova autorização excepcional para a Amazonas NGSA e explorar a usina termoelétrica Manicoré 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14. Processo 48.500.00.0060.2011.89. Autorização para a Hydrex, geração elétrica LTA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Passo Manso. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 15. Processo 48.500.005.267.2019.05.23.97.2021 e 5266.2019.52. Autorização para as empresas ômega de desenvolvimento de energia 10 S.A., ômega de desenvolvimento de energia 11 S.A. e ômega de desenvolvimento de energia 12 S.A. e aumentarem e explorarem as centrais geradoras eólicas DELTA-4.1, DELTA-4.2 e DELTA-9.1. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 16. Processo 48.500.0027.96.2022.44 e outros. Autorização para a ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Coara 3.1 a 3.20. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 17. Processo 48.500.0028.16.2022.87 e outros. Autorização para a ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Coara 4.1 a 4.19. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 18. Processo 48.500.0028.68.2022.53 e outros. Autorização para a ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Coara 5.1 a 5.19. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 19. Processo 48.500.0028.89.2022.79 e outros. Autorização para a ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Coara 6.1 a 19. Vamos ao sorteio. Diretora Fernanda. Item 20. Processo 48.500.0038.83.2022.19 e outros. Autorização para a UFV Sol do Marimbondo. SPLTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Coara 5.1 a 7. Diretora Agnes. Item 22. Processo 48.500.006.99.2021.36 e outros. Autorização para a COC Energia e Engenharia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Salitre 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 23. Processo 48.500.0025.6.2022.16 e outros. Autorização para a CELEO Redes Brasil S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas CELEO Norte Piauí 1 a 21. Ah, perdão. 1 a 11. Diretor Fernando. Isso. CELEO Norte Piauí 1 a 11. Item 24. Processo 48.500.0048.66.2021.18 e outros. Autorização para a empresa Rio Alto UFV STL 22 SPL TDA e outras. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Santa Luzia 22 a 28. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 25. Processo 48.500.0019.26.2022.21 e outros. Autorização para a Atlas Brasil Comerciador de Energia LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Santa Rita 1 a 25. Diretor Ricardo. Item 26. Processo 48.500.0010.90.2022.265 e outros. Autorização para cruçar e siderurgia e geração de energia do Açul LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Dunas 1 a 4. Outro sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 27. Processo 48.500.0014.99.2007. Minha 2. Recomposição do prazo de autógrafo para exploração da usina hidrelétrica. Governador Jaime Cânia Júnior. Autogada ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Do sorteio. Diretor Fernando. Item 28. Processo 48.500.0038.00.2002.40. Revogação da autorização para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santa Maria. Autogada à cooperativa geradora de energia elétrica e desenvolvimento Santa Maria. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 29. Processo 48.500.0058.41.2010.89. Revogação a pedido da autorização para implantar e explorar a pequena central geradora. Hidrelétrica PCH Galera. Pequena central hidrelétrica Galera. Perdão. Diretora Agnes. Item 30. Processo 48.500.0015.80.2023.4.2. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação. Em favor da verde transmissão de energia SA. Das áreas que estão necessárias à implantação da subsecação Burit 03. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 31. Processo 48.500.0016.34.2023.70. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da verde transmissão de energia SA. Das áreas que estão necessárias à passagem da linha de transmissão. Itabelito 2. Santos Dumont 2. Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 32. Processo 48.500.0016.42.2023. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da verde transmissão de energia SA. Das áreas que estão necessárias à passagem da linha de transmissão. Já aguará. Estreito. Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 33. Processo 48.500.0043.929.21.12. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa nº 10.626.2021. Que trata da declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Neo Energia, Mor do Chapéu, Transmissão e Energia SA. Das áreas que estão necessárias à implantação da linha de transmissão. Poções 3. Medeiros Neto 2. Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 34. Processo 48.500.0075.79.2022.41. Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 12.947.2022. Que trata da declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Taláceus A038.21. Participações SA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Da linha de transmissão coletora. UFV Sky Arinos 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 35. Processo 48.500.0029.002019.003. Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 8.084.2019. Que trata da declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Neo Energia Vale do Itajaí Transmissão de Energia SA. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão. Que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Blumenau-Biguassu. Na subestação Gaspar 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 36. Processo 48.500.0014.0093.0021.23. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesf. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 37. Processo 48.500.0016.005.0023.16. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade das linhas de Macapá transmissora de energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 13ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Muito obrigado, muita boa semana. E cuidem-se. Obrigado.